E é verdade que as fãs fazem tatuagens, por exemplo, com o seu rosto? Muitas? Sim, uma fã da Baixada Santista fez meu rosto na coxa dela, ficou bem bonito. Olha só, dá uma olhada. Sim, essas daí são da Baixada. E tem muitas fãs que fazem meu nome, meu logo, tipo, muitas mesmo. Uma coisa assim louca. Eu preparei um presente pra você, foi difícil, mas eu acho que a produção foi bastante original. Eita, presente. Cadê o presente? Adoro presente. Vitor, fecha o olho dela. Olha a maquiagem. Tati, eu tenho uma surpresa pra você, uma pessoa viu a sua Playboy e eu acho que ele fez uma homenagem a você. Quer ver? Ai, meu Deus. Pode abrir. Olha aqui, olha só. Justin Bieber, olha, ele fez uma tatuagem em sua homenagem. Agora você pode levar pra cama, abraçar, olha. Ai, sério? Tamanho original. Gente, esse é o melhor presente. Viu? Olha isso. Todo seu. O que você acha? Maravilhoso. Ela já beijou, bota ele aqui. Nossa, lindo. Tamanho natural dele, bota ele aqui do seu lado. Ah, não, a gente vai pro show. Ó. Ficou bonito o casal, hein? Já ficou até a marca de batom já. É isso aí, já agarrou ele, é só seu, viu? Olha. Mas olha, fica comigo porque o nosso próximo convidado tem tudo a ver com você. Inclusive, ele já foi até comparado ao Justin Bieber. Ele é muito fofo, gente. O Biel, conhece o Biel? Com certeza. Então, olha só, querida. Muito obrigada, Tati. Arrasando, parabéns. Obrigada a você. Continue assim, linda, maravilhosa. Tá indo no esquema, daqui a pouco já tem o seu. Agora eu já tenho que pegar o real. Adorei. Obrigada. Obrigada.